Olá! Está começando um ano novo. Hoje, eu sou adepto de rotinas. Rotinas como, por exemplo, no meu caso, escrever todos os dias. Parece algo banal, mas escrever todos os dias, nem que seja uma frase sequer, faz emergir a criatividade. Isso não veio com o meu nascimento, não é que seja mais inteligente, não é uma habilidade inata, eu tive que aprender. E é um prazer construído. Bem, mas são muitas as rotinas de valor e você pode escolher uma. Um hobby, um esporte, estudar diariamente sobre uma nova área que você queira desenvolver, enfim, algo que você curta fazer. Quem sabe você comece neste ano de 2022 a conquistar os hábitos que ajudam você a ser melhor ainda do que você já é. Deixa eu te dar algumas dicas do que eu vivi e aprendi nos últimos anos em que deixei a minha vida executiva para fazer o que eu mais queria fazer, que era fazer conteúdos e ajudar você. Quem sabe será uma amostra da minha experiência para você viver melhor. Vamos lá? O dia começa para você ao levantar da cama. Mas vamos começar a tomar a consciência dessas 24 horas? Se o tempo fosse o rio fluindo, para onde estariam indo as horas do seu dia? Talvez pareça para você uma pergunta sem sentido, mas você já deve ter tido aquela sensação que o seu dia tem menos horas que o daquelas pessoas mais bem-sucedidas, não é? Essas pessoas, elas parecem ter todo o tempo do mundo porque fazem esportes, estudam um novo idioma, trabalham, têm filhos e ainda leem livros. Meu Deus, como é possível? Bom, sabe qual é o segredo dessas pessoas e que está também ao seu alcance? É que elas têm a consciência do seu tempo. Eu quero convidar você a conhecer três orientações que reservei para você para criar os hábitos que ajudem você a usufruir melhor do seu tempo em 2022. Vamos lá? Primeiro, saiba qual é o seu objetivo para o ano. Já sabe? Então descreva-o. Dá mais energia se você escrever. Para isso, pergunte-se, por que eu trabalho? Qual é o motivo? Tudo o que eu faço tem um propósito, tem um significado para mim? Pois é. Aí entra a sua atenção, a qualidade do seu tempo. Os 1.440 minutos que você tem do seu dia tem que estar concentrado em buscar algo melhor para você. Como, por exemplo, conhecer alguém importante para você, ter saúde, ter autoestima, ser mais inteligente e enriquecer. Tudo está ligado ao que você quer conquistar. Você não precisa mais distinguir o trabalhar do aprender. Aprendemos sempre. Aprendemos trabalhando. Por isso, antes de criar de fato a sua rotina, escreva de maneira clara e objetiva o que você quer dessa vida ou, de uma maneira mais acadêmica, qual é o seu objetivo principal. Escreva. Tenha um diário. Tire do máximo dos seus compromissos da sua cabeça e jogue nele. Se gostar de fazer no celular, tudo bem. Olha o meu aqui, ó. É bem simples. Bem, vamos ao segundo. Comece pelo horário de dormir e pela manhã. Olha só. A maneira como você termina e começa o seu dia afeta muito como será o seu ritmo. Se você vai dormir tarde e acorda atrasado, você já perdeu horas preciosas que poderia usar, estar produzindo, poderia se organizar, poderia estar se cuidando. Portanto, comece cedo, organizando os seus horários. Defina a hora que você vai dormir e acordar todos os dias da semana e obedeça a sua programação. Assim que você começar o seu dia produtivo, seja nos estudos, no trabalho ou nas atividades de casa, priorize. Faça primeiro aquilo que é mais importante, as pedras grandes primeiro. Ou seja, comece pelas coisas que darão maior trabalho logo no início do dia. É que você estará mais disposto ou disposta. E importante, você já sabe que eu estou sempre recomendando a você que cuide da sua atenção para que ela esteja plena no que você está fazendo. Desligue o seu celular, desative as notificações do seu computador, isole-se. Você pode adotar diariamente a técnica do pomodoro também, que é o machado, e que você assim comece a treinar o foco e conhecer os seus tempos em cada atividade. Terceiro, organize o seu local. Parece uma bobagem, mas não é. Você verá. Independentemente de onde você trabalha no pós-pandemia agora, por exemplo, pode ser que seja o seu quarto, pode ser que seja a cozinha, pode ser que seja o seu escritório, pode ser que seja na empresa. Não importa. Organize. Não considere isso tão tradicional, o que eu estou dizendo, tão padronizado. Não. Você sabe. Eu tenho me preocupado mais com o cuidado com a sua mente. Isso é tudo. Assim, cuide para não ter distrações. Salve sua mente. Tenha à mão o que é importante e necessário, como utensílios, por exemplo, equipamentos, materiais, livros, tudo o que você vai precisar para dar atenção plena ao que você está fazendo. Antecipe tudo o que puder para quando chegar a hora, você simplesmente produzir o que mais quer. Você tem dois poderes nas mãos. O seu tempo e o que você vai fazer com ele. É fantástico isso. Nada pode afrontar você. Você sabe. Tem gente que não tem mais tempo. Foi-se. Sartre dizia que a maior angústia do ser humano é ter que decidir a todo momento. Pense então. Como você precisa mesmo decidir? Que decisões são estas que sejam importantes para você? Valorize cada um dos 1.440 minutos do seu dia. Facilite para você. Por exemplo, se você quer começar a caminhar pela manhã, então na noite anterior já deixa a camiseta, o agasalho separados e o tênis ao lado da cama. Assim, quando acordar, não precisará pensar no que vestir. Estará pleno no seu minuto presente, fazendo o que planejou fazer. Eu não escolho nem a cor do que vou vestir. Todas as camisetas são pretas. Será uma tarefa automática, claro. Mesma coisa vale para as suas refeições. Deixe-as preparadas e separadas. Eu acho horrível quando os meus dias estão cheios de atividades que me dão a impressão de que alguma coisa pode dar errado. Que vou esquecer as chaves, a carteira e agora no pós-pandemia, as máscaras. Organize os locais de cada um deles. Não deixasse para a sua cabeça achar que não vai dar conta, sejam quais forem as suas escolhas. Eu quero mais para você em 2022. Você sabe que eu acredito que o aprendizado não deve ser uma jornada solitária sua. Não. Eu sou um adepto de comunidades. Lembra daquele seu grupo de amigos, onde você se expressava livremente, sem medo de se expor, de expor as suas ideias? Lembra? Pois é. Comunidade era o lugar onde você vivia no passado. Aquela sua rua, aquele seu bairro, onde você reunia todos os seus amigos. Não havia telefone celular, mas todos expressavam mais as suas opiniões, mas também as suas identidades, num ambiente que aproximava você de pessoas que dialogavam com você. De certa forma, perdemos isso. Mas temos esperança. Hoje você pode pertencer a uma comunidade virtual e interagir com um grupo que compartilha um algo em comum com você, parecido com você. Eu falo de pessoas únicas, relacionamentos ricos e uma identidade comum. E aí podemos ter grupos de discussões a respeito de temas que evoluam você. Hoje se sabe que aprendemos melhor em comunidade, porque temos a possibilidade de compartilhar o nosso processo, as nossas ideias, através de interações e relacionamentos significativos, o que nos permite lapidar ideias e receber feedbacks valiosos durante a nossa trajetória. Eu já tenho meu objetivo para o próximo ano. Em 2022, eu quero lançar a nossa comunidade com todo esse acervo de conteúdos, interações. E a principal razão que tomei essa decisão é que ao longo desses anos que venho produzindo conteúdos, você foi a pessoa que mais contribuiu para que evoluíssemos aqui no canal da Impact Player. Eu quero maximizar esses insights, pois quando você participa ativamente de uma comunidade, ora você é aprendiz, ora você é mestre. Eu confesso que eu já estou ansioso para começar. A cada fim vem um novo começo. Amanhã é a primeira página em branco do seu primeiro dia de 365 páginas. Continue a perseguir os seus sonhos e aspirações. Como temos dito, não é o destino, mas é a jornada. Eu tenho certeza que você terá um ano incrível. Vá em frente.